Abra a sua mente para receber do universo e espere ansiosamente pela prosperidade ilimitada que é sua por direito. Tudo no universo é composto de energia vibrando em frequências diferentes, e sua vibração pessoal é o que determina se você atrai prosperidade ou escassez em sua vida. A verdadeira fonte de riqueza e abundância está dentro de você, em sua vibração interior e padrões de pensamento dominantes que moldam sua realidade financeira. A forma como você pensa e vibra se manifesta em sua vida. Por isso é fundamental que sua mente vibre na frequência da abundância, em vez da escassez. Seus pensamentos conscientes e subconscientes estão constantemente atraindo para você o que você está focando. Suas emoções e sentimentos são os melhores indicadores de se você está vibrando em um estado de abundância ou escassez. Se você se encontra constantemente estressado, ansioso ou preocupado com dinheiro, então está sintonizado na frequência da escassez. Se você está preso nesse padrão de pensamento e fala sobre como já passou por dificuldades financeiras, saiba que isso só atrairá mais desafios financeiros. Como diz o ditado, o que você pensa, você se torna. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza e sucesso sem esforço, enquanto outras lutam para pagar suas despesas? Bem, no seu livro inovador, Abra a Sua Mente para Receber, Catherine Ponder desvenda o mistério por trás desse fenômeno. Ela compartilha uma citação incrível que contém a chave para desbloquear a riqueza ilimitada. Estou recebendo, estou conseguindo agora, estou recebendo toda a riqueza que o universo tem para mim agora mesmo. Essas palavras têm o poder de transformar a sua vida se você realmente as abraçar. Hoje irei compartilhar uma história verdadeiramente fascinante com você, uma que vai deixar você inspirado e pronto para abraçar a abundância em sua própria vida. Esses são os segredos de Catherine Ponder para desbloquear a prosperidade ilimitada. Confie em mim. Este é um vídeo que você não vai querer perder. Agora vamos falar sobre o erro que a mulher no livro de Catherine Ponder cometeu, um erro que muitos de nós cometem inconscientemente todos os dias. Ela não estava mentalmente preparada para receber a abundância, a riqueza e a saúde que ela desejava. É como ter um baú do tesouro cheio de riquezas bem na sua frente. Mas você não está pronto para abri-lo e reivindicar o que é seu por direito. Os ensinamentos de Catherine Ponder oferecem insights profundos sobre a arte de abrir nossas mentes e abraçar a prosperidade que o universo tem reservado para nós. Ela dedicou sua vida ao estudo e à escrita sobre a lei da atração, especialmente quando se trata de prosperidade, em seu livro. Abra a sua mente para receber. É como um mapa do tesouro que nos guia para experimentar a abundância em todas as áreas da vida. Agora imagine isso. Você é um caçador de tesouros e o universo é o baú do tesouro final. Mas aqui está o detalhe. Você precisa estar pronto para receber esse tesouro. Não basta apenas afirmar ou visualizar seus desejos. É preciso estar mentalmente preparado para aceitar as bênçãos que o universo quer conceder a você. Então aqui está um poderoso exercício que Catherine recomenda. Tire um momento para refletir sobre a sua própria vida. Existem crenças ou condicionamentos que podem estar te impedindo de receber abundância plena? Talvez você tenha sido condicionado a acreditar que não merece riqueza ou que é egoísmo desejar a prosperidade. Reconheça essas barreiras e faça uma escolha consciente de libertá-las da sua mente. Mas aqui está a verdadeira magia. Na seção de comentários abaixo, quero que você compartilhe palavras de prosperidade para si mesmo. Declare corajosamente. Eu aceito toda a prosperidade que o universo reserva para mim. Ao fazer isso, você está se alinhando com as possibilidades ilimitadas e a abundância que espera por você. É como enviar um sinal claro para o universo de que você está pronto para receber. Agora vamos abordar uma questão comum, que muitas vezes surge quando falamos sobre pessoas com mentalidade próspera. Algumas pessoas se perguntam se as histórias de sucesso compartilhadas por Catherine Ponder são realmente verdadeiras ou apenas inventadas. É compreensível ter algum ceticismo, especialmente se você é novo nesse conceito. Mas aqui está a verdade. Catherine nos assegura que para cada história de sucesso que ela inclui em seus livros, existem inúmeros outros que permanecem não contados. As possibilidades do pensamento próspero são vastas e os resultados são tão numerosos que nem todos podem ser listados. Para ilustrar isso, deixe-me compartilhar uma história do livro de Catherine sobre uma dona de casa que praticava a lei da atração há anos. Recentemente, ela descobriu um erro que estava cometendo. Ela continuava se referindo à sua renda como uma renda fixa. Limitando-a sem saber, ao perceber isso, ela começou a afirmar diariamente. Estou recebendo. Estou recebendo agora. Estou recebendo toda a riqueza que o universo tem para mim agora. E adivinhe? Em poucas horas, ela recebeu uma ligação de uma empresa de cabo local convidando-a para discutir a possibilidade de criar uma série baseada no material que ela já tinha desenvolvido para crianças com deficiências. Essa oportunidade trouxe uma renda substancial, mas também abriu portas para ainda mais empreendimentos prósperos. O empreendimento do marido dela também começou a crescer, com clientes chegando com pedidos de conserto de imóveis. O dinheiro parecia fluir de todos os cantos do universo. Essas histórias servem como um poderoso lembrete de que quando mudamos nossa mentalidade e abraçamos a crença de que nada é bom demais para ser verdade, coisas incríveis começam a acontecer. Começamos a atrair oportunidades, recursos e abundância de fontes inesperadas. É assim que o universo responde ao nosso recém-descoberto poder de prontidão para receber e ser banhado com bênçãos. Deixe-me compartilhar uma história da vida real sobre Alex, que experimentou uma notável transformação em sua vida ao abraçar os princípios da prosperidade e abundância que sempre sonhou. Alex buscava a liberdade financeira e o sucesso, mas sentia-se preso em um ciclo de pensamentos limitantes e dúvidas frequentemente. Encontrava-se dizendo coisas como Nunca serei rico, ou O dinheiro é sempre uma luta para mim. Essas crenças negativas impediam Alex de perceber seu verdadeiro potencial. Um dia, Alex se deparou com o livro de Catherine Ponder. Abra sua mente para receber. Intrigado com o conceito de abrir a mente para a abundância, decidiu experimentar. Alex começou a incorporar afirmações de prosperidade em sua rotina diária, repetindo declarações fortalecedoras como Eu sou um ímã para riqueza e sucesso, e o dinheiro flui para mim sem esforço. À medida que Alex continuava praticando essas afirmações, algo notável começou a acontecer. Oportunidades começaram a se apresentar de maneiras inesperadas. Recebeu um telefonema de um velho amigo que ofereceu uma parceria em um empreendimento comercial próspero. Essa colaboração não apenas trouxe abundância financeira, mas também proporcionou uma sensação de realização e propósito. No entanto, a jornada de Alex não parou por aí. Sua nova mentalidade de abundância abriu portas para experiências ainda mais notáveis. Atraindo influentes mentores que os guiaram em seu caminho para o sucesso, através de eventos de networking e encontros fortuitos, Alex conectou-se com indivíduos que compartilhavam sua visão e ajudaram a alcançar novas alturas. Um dia, durante uma conferência sobre empreendedorismo, Alex conheceu um renomado investidor que ficou cativado por suas ideias inovadoras e impressionado pela visão de Alex. O investidor decidiu financiar seu empreendimento comercial, permitindo que expandissem suas operações globalmente em um curto espaço de tempo. A empresa cresceu exponencialmente, criando oportunidades de emprego e impactando inúmeras vidas. Alex não apenas experimentou abundância financeira, mas também descobriu um profundo sentimento de gratidão e generosidade. Começaram a retribuir à comunidade, apoiando várias instituições de caridade e inspirando outros a perseguirem seus sonhos sem medo. Hoje, a história de Alex serve como um testemunho do poder de abrir a mente e abraçar a abundância. Lembre-se, meu amigo, você tem o poder de manifestar seus desejos e criar uma vida de abundância. Abrace os princípios compartilhados por Catherine Ponder e comece a afirmar sua própria prosperidade. Acredite nas possibilidades ilimitadas que aguardam por você e veja como o universo conspira para trazer riqueza, sucesso e alegria para sua vida. Se você achou essa história inspiradora e deseja saber mais sobre a Lei da Atração e Manifestação, abaixo desse vídeo tem o nosso Manual da Lei da Atração, onde você pode aprender como manifestar os seus maiores sonhos usando essa poderosa lei ao seu favor, acesse o site na descrição. E aí